Não é simplesmente pegar, escrever uma coisa e publicar, né? Tem que se esforçar para fazer o texto bem feito, né? Não pense que está pronto assim, o que está pronto é o desabafo, não a literatura. Eu tenho uma ideia, assim, que eu posso resumir no seguinte, né? É preciso trair para ser fiel. É por isso que eu acho que as entrevistas nem sempre são esclarecedoras, né? Não pelas perguntas, e sim pelo que eu posso dizer, né? Eu sou um escritor, dediquei minha vida a toda a literatura e também sou um tradutor. Eu traduzi mais de 30 livros de autores sul-americanos e o meu nome é Sérgio Faracco. Olha, o meu primeiro contato com a leitura remonta aos meus 15 anos, né? E, curiosamente, com essa idade eu li um livro de 500 páginas, né? Que se chamava Escolhi a Liberdade. O autor era Vitor Kravyshenko e ele descrevia os crimes do Stalin. Foi um livro que eu encontrei na biblioteca do meu pai, né? E, curiosamente, anos depois eu fui passar pelas mesmas dificuldades quando eu fui para lá, né? Depois, quando eu servi a pátria, né? Em Alegretti, né? Quando eu fui soldado, lamento dizer-vos, eu era um péssimo soldado, né? Então, eu, dos 11 meses que eu servi, eu passei seis na cadeia, né? E a minha irmã, que eu gostava muito de ler, então ela levava para mim livros, né? Para eu me distrair, né? E foram os primeiros bons livros que eu li, né? Foi quando eu estava preso, né? Comecei a ler Hemingway nessa época, né? E, bom, a partir daí eu comecei a ler com mais frequência, né? Eu era escritor de cartas quando moço eu estudei em Porto Alegre, Então, eu me correspondia, né? Com a minha mãe, com amigos, né? Com a namorada, né? Então, eu notava que eu tinha uma certa facilidade para exprimir aquilo que eu sentia, né? Não era tão difícil assim para mim, né? Bom, aquilo, esse interesse, essa prática, assim, permaneceu na minha vida durante alguns anos, né? Não como escritor, mas como pessoa que gostava de escrever, né? Até que, no meu trabalho, eu fui transferido para Blumenau, em Santa Catarina, né? E lá eu passei a conviver com alguns jovens que se dedicavam à literatura, né? Inclusive, um que é meu amigo até hoje, que é o escritor Roberto Gomes, que é autor de um clássico, né? Crítica da Razão Tupiniquim. Então, eu notei que aquilo que eles faziam era aquilo que eu gostaria de fazer, né? Nessa altura, eu tinha 20 anos, 21 anos, né? E comecei a escrever as minhas primeiras histórias, assim, né? Mas, na verdade, o meu encontro com a ficção, com a literatura, se deu quando eu tomei conhecimento do Caderno de Sábado, Correio do Povo. Então, eu comecei a escrever contos, né? Que eram apropriados para um suplemento, né? E foi aí que eu comecei a desenvolver, então, a minha trajetória na ficção, né? Que foi sempre através do conto, né? Bom, naquela época, havia muitos suplementos, né? Havia o Caderno de Sábado do Correio do Povo. Havia o Correio das Artes, na Paraíba, né? Havia um suplemento maravilhoso, que era o suplemento literário de Minas Gerais, né? Então, os jovens escritores, na época, tinham onde publicar, né? E isso é muito importante para quem começa. Porque no momento em que tu escreves e publicas, né? Aprofunda o teu senso estético, porque tu tens uma visão compartilhada daquilo que tu escreveste. Tu tens conhecimento de que as pessoas estão lendo e isso apura o teu senso crítico, né? Então, é super importante, assim, que as pessoas que estão começando a escrever possam publicar, né? Desde que tenham certeza de que naquilo eles chegaram ao limite da sua capacidade, né? Não é simplesmente pegar e escrever uma coisa e publicar, né? Tem que se esforçar para fazer o texto bem feito, né? Os grandes escritores refazem muito os seus textos, né? Eu sempre lembro que o Hemingway, o final de Adeus às Armas, ele reescreveu 40 vezes, né? Então, se espera que os autores jovens, né? Também se esforcem para trabalhar o seu texto. Não pensem que está pronto, assim, o que está pronto é o desabafo, né? Não é a literatura. Vou citar o Quintana. O Quintana dizia, assim, que há uma diferença fundamental entre o que é espontâneo e o que é natural. Aquilo que é espontâneo, que eu falei no desafogo, nessa primeira etapa, né? Precisa ser trabalhado para se tornar natural. Quer dizer, o natural tem que ser buscado, né? Bom, e o que é esse trabalho? Melhorar, por exemplo, a tua frase. Quer dizer, tu considerar, digamos, se a tônica que está usando daquela frase está acertada, se a tônica está no lugar certo, se o verbo está colocado no lugar exato da frase, né? Se tu está com excesso de adjetivos e tem que diminuir. Outra coisa, tu tem que usar a palavra, os franceses chamam le motgiste, usar a palavra certa. Tu pega uma casa, por exemplo, cada parte da casa tem um nome, então tu tem que usar a palavra certa, né? Tu tem que retrabalhar a tua escrita para que ela se torne, então, uma obra literária. Não é complicar, não é palavra bonita, é acertar a tua frase, né? Para que ela se transforme em esta ponte, né? E chegue ao leitor. Existe entre os dois, entre o autor e o leitor, um canal, né? Agora, tu tens que acertar este canal, senão tu vai ficar por fora dele, né? Mas, então, eu diria, tem que escrever, tem que publicar, de preferência, não livro, né? Porque livro, depois, aquilo fica para sempre, né? Quer dizer, não adianta te arrepender depois, né? Publicar em jornal, publicar na internet, né? Sei lá, em algum lugar aí, num blog, né? Coisa que não vai ficar, né? Esse é uma espécie de treinamento, assim, né? E a leitura, claro, né? Mas, também, a própria vida, né? Para ter o que contar, tu precisa viver também, né? Então, viver mais intensamente, né? Aí, tu tens material, né? Quer dizer, hoje em dia, eu vivo fechado aqui, né? Mas, eu já vivi bastante antes, né? Então, essa intensidade da vida faz com que tu tenhas mais coisas para transferir para os outros, né? Então, quer dizer, tu tem que ler, tem que publicar, tu não pode esquecer da vida, né? Isso é fundamental, né? Eu nasci em Alegretes, trabalhei muito tempo em Uruguaiana. Quando jovem, eu vivia mais em Itaqui do que em Alegretes, porque a minha família era proprietária de terras lá em Itaqui, né? Então, a minha vida sempre foi muito fronteiriça, né? E os meus contos, assim, que as pessoas mais lembram são os contos de fronteira, né? E não os urbanos, né? E a minha relação com o Uruguai não pertence, digamos, à minha visão da literatura, assim, né? Eu tenho parentes em Bejonion, no Uruguai. Parentes uruguaios. E que, na maior parte, eram Tupamaros, né? Na época da ditadura uruguaia. Em uma ocasião, eu fui visitá-los. E no momento que eu cheguei lá, havia... Os meus parentes não estavam em casa, porque havia dois velórios, né? E eram velórios de ativistas políticos que tinham sido torturados e assassinados pelos militares, né? Bom, eu pensei em comparecer no velório, mas um dos meus parentes que veio me receber lá, veio conversar comigo, me disse não, não convento eles até lá, né? Até porque, de repente, os militares estavam vigiando, os caixões estavam fechados, não podiam abrir, né? E eles poderiam desconfiar de uma pessoa que vinha do exterior, né? Porque, na verdade, eu vinha do Brasil, né? Então, era um estrangeiro, né? Então, ele poderia suscitar alguma desconfiança, né? Bom, aí eu fui até o porto de Bejonion, ali. E fui num bazar ali para me distrair enquanto eles não vinham, né? E aí comprei três livros. E os três livros eram do escritor uruguaio, Mário Arregg, que depois eu li mais tarde, né? E fiquei sabendo também que ele era um homem de esquerda e que tinha sido preso e torturado também, né? E eu li os livros dele e gostei muito, né? E resolvi prestar uma homenagem a ele, compreende? Então, eu digo, ah, vou traduzir os melhores contos dele. E traduzi, é um livro fantástico, foi publicado duas vezes aqui no Brasil. Primeira edição lá no Rio de Janeiro e a segunda aqui pela LPM, né? Então, foi que começou o meu interesse, né? Pela literatura uruguaia, mas nem tanto pela literatura uruguaia, sim pela literatura latino-americana, né? Porque eu traduzi já venezuelanos, paraguaios e argentinos, né? Mas, sobretudo, uruguaios, né? E há pessoas que entendem que os meus contos de fronteira teriam alguma relação com os contos do Mário Arreggia, mas não é verdade isso, né? Quando eu traduzi os contos do Arreggia, eu já tinha escrito todos aqueles contos de linhagem fronteiriça. Há pessoas que entendem que tu deves ser fiel no máximo possível, né? Para preservar as características do autor, né? Mas eu penso um pouco diferente, né? Eu acho que o que interessa na tradução é que se transfira para o vernáculo aquilo que o autor pretendeu dizer, né? E nem sempre isso acontece com as mesmas palavras. Eu tenho uma ideia, assim, que eu posso resumir no seguinte, né? É preciso trair para ser fiel, né? No sentido de que tu precisa transformar o texto que tu vai traduzir no teu idioma. E tu só pode fazer essa transformação se tu recuperas o que ele quis dizer e não a forma exata através da qual aquilo se transferiu, né? A ficção, assim, para o autor é uma espécie de cadinho. Sabe o que é cadinho? Aquele tubo onde eles fazem as misturas químicas. Cadinho? Ali concorrem as minhas experiências, as experiências de quem está próximo de mim, é aquilo que eu ouço falar, aquilo que eu leio no jornal, uma música que eu escuto, né? Há uma diversidade de emoções, assim, né? Quando tu vai escrever algo, aquilo tudo se mistura, né? Se mistura e, digamos, e aí produz aquele tipo de sentimento que te leva a escrever, né? Tenho, por exemplo, personagens que matam, né? Bom, eu nunca matei ninguém, né? Então, é tudo produto da imaginação. Agora, é verdade que tem alguma coisa minha ali que está presente naquela situação toda, né? Eu vejo, assim, até através do que os críticos dizem do meu trabalho, né? Eu vejo três vertentes, né? Seriam os contos fronteiriços, né? Os contos em que o personagem geralmente é um adolescente, que seria a descoberta da sexualidade e outras coisas, né? E os espaços urbanos, então, que aparecem na terceira parte, né? Que seriam os contos de adultos, né? Mas eu acho que, na verdade, tudo isso é apenas o cenário, compreende? Porque o que me interessa mesmo, assim, o que está presente em quase tudo, né? É a solidão, né? Os desvalidos, né? Então, isso está presente em todos os meus contos, né? Ainda ontem foi feita uma palestra, né? Sobre os meus contos lá no Centro de Cultura, né? Pelo Sérgio Gonzaga, né? E ele destacou muito isso, né? Quer dizer, a solidão, né? E, ao mesmo tempo, a minha solidariedade, né? Isso ele não disse, mas eu sempre penso que eu vou salvar alguém de alguma coisa, compreende, quando eu escrevo, né? E provavelmente não salvo nada, né? Mas, em todo caso, é a minha intenção, né? E eu acho que isso está presente em todos os contos. Eu acho que as pessoas devem ler os autores clássicos, né? Principalmente, mas também, é claro, os modernos, né? Mas, uma base, assim, para uma cultura geral, assim, que é importante para as pessoas, sobretudo para quem quer escrever, né? São os clássicos, né? Machado de Assis, Guilherme Rós, o Mário Palmério, né? O Érico Veríssimo, o Jorge Amado, né? Qualquer um deles, né? E, quando digo os clássicos, também autores estrangeiros, né? Eu, a leitura mais importante para mim foi Hemingway, né? Nos diálogos, fazer com que os diálogos, assim, se tornassem bem naturais, né? Porque, às vezes, o escritor dialoga nas suas histórias, mas o diálogo não combina com o que ele vinha falando, compreende? Não se adapta, assim, àquilo que ele vinha dizendo, né? Então, tem que ser bem natural. E eu aprendi isso com ele, né? Que é um autor importante. Mas, para quem quer escrever agora, para quem quer começar a se interessar por literatura, é ele e muitos outros, né? O diretor da editora, na época, o professor Blasio Hickman, ele solicitou ao reitor que entrasse em contato com o presidente do tribunal, onde eu trabalhava. Eu era chefe de secretaria de uma junta, na justiça do trabalho. E ele solicitou o meu empréstimo, a editora da URGS, né? Então, eu fiquei lá, mais ou menos, um ano e meio, dois anos, né? Nesse período, o que eu mais trabalhei lá foi num dicionário que eu fiz de parceria com o professor Blasio, que se chamava Quem é Quem das Letras Rio-Grandenses, né? Que foi um contato que a gente fez com todas as pessoas que escreviam no Rio Grande do Sul, inclusive aquelas pessoas que publicavam no jornal, né? Mas que queriam escrever, né? Então, a gente fez um dicionário. Cada verbete trazia o nome da pessoa, as suas obras, o seu endereço, até, se não me engano, né? E aconteceu que, quando foi publicado, um poeta ficou escandalizado, porque ele foi esquecido, né? Mas não foi por gosto, claro, né? Esquecemos, né? E fez um escândalo, né? Bom, aí nós ficamos constrangidos a fazer uma segunda edição, né? Para poder incluí-lo, né? Então, você fez uma segunda edição, aí você acrescentou mais coisas. É um dicionário, assim, pequeno, uma edição de bolso, assim, né? E, bom, isso aí foi uma das coisas que eu fiz lá, né? E também a troca de livros com instituições, a gente fazia, mandava os nossos livros e pedia livros para eles. Então, foram anos, assim, muito tranquilos para mim, né? Porque o meu serviço lá é um serviço, né, o exercício do trabalho é um serviço muito difícil, né? Quer dizer, você está relacionando com um empregado que está desesperado porque não recebeu e com um empregador que tem que pagar, né? Então, é um serviço difícil, assim, né? É cheio de discussões, de brigas, né? Então, eu tinha que me preocupar não só com o balcão, como até com a proteção dos meus funcionários, né? Então, era complicado, né? Então, foi um período, assim, que, digamos, é como se fosse um spa na minha vida, né? Eu recusei muitas vezes ser patrônomo, desde 2000, inúmeras vezes eu recusei, né? Porque eu não concordava com o sistema que a Câmara escolheu, né? Em 2000, eles mudaram o sistema. Até então, era escolhido pela Câmara e eu entendia que era uma homenagem, né? Depois, resolveram fazer, por votos, até colocados em urnas, em farmácias, não sei o que mais, lá. Então, eu passei a recusar, né? Os convites para me candidatar, patrônomo. Mas agora, em 21, 22, eles voltaram atrás, né? E passou a ser como era antes, né? Bom, aí convidaram o Nejar, depois o Tabajara, né? E agora, este ano, eu estava em Gramado, né? Quando o presidente da Câmara me telefonou e aí eu disse para ele, olha, tu, aguarda um momentinho que eu vou falar com a minha mulher, né? Aí eu disse para ele, olha, o presidente da Câmara do Livro está me telefonando e quer que eu seja o patrono. O que é que tu acha? Ele disse, eu acho que tu deve aceitar. O que é que tu está protestando agora? Se eles mudarem o sistema de novo, né? Não tenho que protestar, né? Bom, aí eu aceitei, né? Claro que aceitei com muita honra, né? Embora eu não goste, digamos, dessa movimentação, né? De entrevista, de, digamos, de ter que comparecer nisso e aquilo, né? Realmente eu não gosto disso, né? Eu prefiro o sossego da minha biblioteca, né? O escritor que eu sou, eu acho que não vale muito a pena falar, compreendos? Porque a literatura é sempre meio misteriosa, tu expressa duas ou três ideias, aquilo nem sempre é muito certo, compreendos? É uma coisa difusa, né? A literatura é uma coisa meio misteriosa, né? Então, ontem na palestra, o Sérgio Gonzaga, falando sobre meus contos, ele dizia, né? Porque é isso, é aquilo, esses sentimentos, né? E aí, de repente, ele se virou para mim e disse assim, tu pensas isso que eu estou dizendo? Eu disse, não, né? Não, porque eu estou escrevendo uma história só, né? Quer dizer, os leitores interpretam conforme os seus sentimentos, né? Mas eu escrevo apenas uma história, às vezes nem sei como é que a história vai terminar, quer dizer, eu escrevo quanto para descobrir a história, né? Então, é difícil depois tu ficar falando nisso, né? Então, é por isso que eu acho que as entrevistas nem sempre são esclarecedoras, né? Não pelas perguntas, e sim pelo que eu posso dizer, né? Esse livro de agora, ele partiu de 11 capítulos que eu já tinha escrito, né? Quando publiquei o Lágrimas na Chuva, em 2002. Só que, em conversa com o meu editor, nós preferimos deixar de fora aqueles capítulos, porque eu tinha muita dúvida a respeito deles, e, aliás, eu não gostava deles, né? Então, o Lágrimas na Chuva termina quando eu cheio em casa, né? E encontro a minha mãe colhendo uvas ali, né? Depois de tanto tempo sem notícias, né? Tanto tempo longe e tudo. E, de 2002 pra cá, eu tenho sido muito cobrado. Eu contei, num livro, o que me aconteceu na União Soviética. E não contei o que aconteceu aqui, quando eu cheguei. Por quê? Seria importante que eu tivesse contado, né? E, por outro lado, eu comecei a perceber que as pessoas, de uns anos pra cá, começaram a não querer lembrar o que aconteceu nos anos 60, né? Ou porque são muito jovens e não têm nenhuma ideia, assim, daquilo que aconteceu, ou então são pessoas que lembram, mas que não querem lembrar. Bom, eu comecei a trabalhar aqueles 11 capítulos, comecei a melhorar um pouco aqui e ali, né? Ia crescendo, tá, de repente, mais um, mais dois, e assim a coisa foi crescendo, né? Até que chegou um ponto que eu não conseguia mexer mais, né? Então, perguntei pro meu editor, digo, olha, o livro tá pronto, né? O que que tu acha? Ele disse, não, manda pra mim, né? Aí, ele, quando ele leu, ele disse, não, não, vamos publicar imediatamente, né? Escrevi a única coisa que eu sei fazer, mais ou menos, bem. Eu não tenho outra alternativa, assim, né? Eu sou advogado, mas eu nunca advoguei, né? Então, fui um funcionário federal, aquilo que me sustentou a vida toda, né? Mas, na verdade, eu sou escritor, acima de tudo, né? Então, eu sou escritor sempre, né? De manhã até de noite, né? Eu não sei fazer outra coisa, né? A não ser carpintaria, eu ia cortar minha grama, isso aí eu sei, né? Trocar uma torneira, né? Mas, enfim, a literatura é a minha vida, né? Então, não tenho outra alternativa, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?